Fala Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade com vocês? Sobrou algumas coisas do FEDA Que eu não experimentei porque não deu tempo Tenho três coisas aqui pra experimentar Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui Você não acompanhou o FEDA? Trinta dias do mês de abril postando um monte de comida Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Da playlist Acesse lá e confira Bem, pra experimentar o primeiro que eu tenho aqui Seria isso daqui Um salgadinho de sabor pudim Aqui tá marcado, ó Purim Arte Sabor de pudim Será que é bom? Vamos experimentar aqui Tem cheirinho de pudim aqui do Japão Um negócio meio salgado, meio que doce Um gosto em si Não lembra tanto não Só o cheiro Quando você sente o cheiro Tem cheiro de pudim Mas o gosto É uma coisinha Airada Docinho Aqui Viu? Hum É bom que é bem crocante Se você tiver com fome, você come rapidinho Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Não dotei pra mostrar São esses guarda-chuvinhos aqui Olha que legal esse daqui Esse é sabor chocolate E esse outro aqui é sabor morango Falei, será que tem o mesmo gosto dos guarda-chuvinhos aí do Brasil? Eu lembro que o gosto daqueles guarda-chuvinhos chocolate era muito ruim, né? Muito ruim mesmo Vou abrir aqui Vamos experimentar então Espera aí Abertura Vamos abrir Pelo menos ele é embaladinho e bonitinho, né? Outro naipe Ó Ele sai inteiro, gente Ele não quebra a ponta aqui no comecinho Eu lembro que o do Brasil ele quebrava a ponta aqui, né? Hum Pelo menos o cheiro é gostoso Vamos experimentar? É muito gostoso Bom, detalhe na embalagem, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha a embalagem Que mó bonitinha que é Tem a pecochã, né? E tem os moranguinhos desenhados Todos a ver Ah, eu pensei que ia ser Ai, só que massa Ele tem a pontinha de morango Hum Bom, hein? Eu lembro que esse aqui eu comprei no Yakueng, tá, gente? Tem que já comprar No Daiso E o último que eu quero experimentar seria isso daqui, ó Look Royal É também da Fujia Tá? A mesma marca A mesma marca dos guarda-chuvinhos Deve ser muito bom, hein? Olha aqui Olha aqui Hum 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 Olha o recheio disso daqui Caramba, é muito bom isso daqui Bom, hein? Devia ter experimentado isso daqui antes no Feda, né? Mas tem aqui, eu vou comer tudo isso Porque só foram os chocolates que estavam aí guardados lá em casa Estava ali parado Olha o que eu vou fazer com eles Vou comer e não vou mostrar pra vocês Vamos mostrar aqui um vídeo de docinhos do Japão E é isso aí, gente Eu vou terminar então o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o seu like Não é inscrito no canal Inscreva-se Tá assistindo esse vídeo pelo Facebook Compartilha aí com seus amigos Ok? Esse foi Crazy Japão TV Seus olhos no Japão Fui Tchau